O boxista Delu Anja Kessimozinho está na final da SEGEMS Vietnami. O boxista Delu Anja Kessimozinho está na final da SEGEMS Vietnami. O boxista Delu Anja Kessimozinho está na final da SEGEMS Vietnami. O boxista Cambodiano é o ín. Continua o Barone Daruak Delu Anja Kessimozinho está na final da SEGEMS Vietnami. O boxista do boxista Cambodiano é o ín. Continua o Barone Daruak Delu Anja Kessimozinho está na final da SEGEMS Vietnami. O boxista Delu Anja Kessimozinho está na final da SEGEMS Vietnami. Rússio e Vietnã, Arminia Carvalho e Maria Maralena, reportagem de Esportivas.